fala pessoal tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como ganhar dinheiro e com seu carro parado no final de semana tá então muitas das vezes aí você fica naquela ansiedade saber nossa o que eu posso fazer pra tá ganhando uma renda extra mais aqui no final de semana ou até mesmo nas horas vagas bom a resposta é que existe uma solução pra isso tá e eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo como que vai funcionar o processo a primeira coisa que a gente precisa fazer você precisa pegar o seu celular aí minha gente vai seguir um passo a passo aqui e eu vou mostrar pra vocês quais são os aplicativos vocês vão pesquisar aqui no campo de busca dentro da apple store ou se você tiver usando android você pode fazer esse processo dentro da play store também não tem nenhum problema você vai pesquisar pelo primeiro aplicativo que eu quero mostrar pra vocês tá é eu vou digitar aqui o waze eu quero tá mostrando pra vocês uma possibilidade muito boa de você tá monetizando de você tá tendo essa renda extra e também tá só que aqui a questão do waze vai ser mais voltado para os meios de semana ali tá sem ser final de semana mas eu já vou falar dos aplicativos de final de semana também ok eu só quero mostrar essa possibilidade aqui você pode também ganhar no meio de semana tá ok bom vamos lá o waze pessoal é um aplicativo de navegação né ou seja um aplicativo de gps dentro do aplicativo do waze eles existe uma modalidade que eles chamam de waze carpool eu não sei se você já ouviu falar mas o waze carpool é como se fosse um aplicativo de carona tá quando você instala o aplicativo do waze dentro do próprio waze ele vai ter essa possibilidade de você migrar para o carpool então ele tem uma opçãozinha tem um botãozinho aqui ó por exemplo essa aqui a parte do carpool o carpool você consegue dividir os custos de combustível e tudo mais é do seu deslocamento por exemplo se você trabalha em segunda a sexta e você a percorre uma distância de 20 de 15 quilômetros até chegar no seu trabalho você pode usar esse aplicativo aqui e oferecer carona para as outras pessoas tá e aí essas pessoas elas vão fazer o pagamento para você através do aplicativo do carpool então é uma possibilidade muito boa você pode encontrar a várias pessoas aí para estar dividindo a questão do combustível isso aqui compensa vale muito a pena tá inclusive eu fiz aqui por um bom tempo e me ajudou bastante vamos agora para a questão do final de semana tá como que vai funcionar eu vou digitar aqui ó 99 pop vou digitar aqui para poder mostrar para vocês digitando aqui 99 pop você tem algumas possibilidades tá a primeira que eu quero mostrar digita 99 motorista que vai ser mais fácil aqui a 99 motorista possibilita que você consiga fazer corridas aí usando o seu carro quando você faz essas corridas usando o seu carro a e aí você pode se dedicar por exemplo três horas cinco horinhas no sábado e no domingo para você levantar aquela grana extra 100 reais a 150 reais fazendo essas viagens está ou seja você vai usar o seu veículo que estava parado e agora você vai usar ele através do aplicativo para você começar a ter essa renda extra tá 99 motorista é uma das possibilidades que você pode estar fazendo também eu quero mostrar outros aqui para vocês ó em driver é uma outra possibilidade também um aplicativo muito bom esse aqui ó em drive inclusive tem uma avaliação de 4.9 tá uma avaliação muito boa para a categoria desse aplicativo e aqui a gente tem uma pré visualização de como é o aplicativo por dentro o legal do drive que é que você consegue negociar o preço com a pessoa a eu vou fazer uma 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 viagem aqui e aí a pessoa pode negociar o preço com você e você decide se você vai aceitar ou não a fazer aquela viagem tá outro aplicativo que eu quero estar mostrando para vocês ó que possibilita muito isso aí que eu falei que tá no título do vídeo que é justamente você ganhar dinheiro com seu carro parado e final de semana é justamente esse aplicativo aqui também tá esse aqui vocês vão gostar ainda mais porque é o aplicativo blabla car ele possibilita o que pessoal tá por exemplo no final de semana muitas das vezes você precisa ou você faz viagens ali de uma cidade para outra isso aqui vai ajudar muito porque às vezes você tem aquele gasto com combustível e tudo mais ali você pode dividir isso com outra pessoa ou seja eu quero fazer uma viagem eu tô numa cidade aqui por exemplo goiânia e quero ir pra minas gerais esse percurso você coloca dentro do aplicativo e fala olha eu tô em goiânia e eu quero ir pra minas gerais né e aí você tem essa possibilidade de dividir esse custo que você vai ter esse trajeto aí com outra pessoa e aí cabe você né que é o dono do veículo e tudo mais a decidir se você vai aceitar aquela pessoa ou não mas pra isso você precisa acessar o aplicativo criar uma conta dentro do app e também a colocar ali ao dia que você vai viajar tá então aqui por exemplo aqui a gente tem uma pré visualização caronas e ônibus e tudo mais ó 75 reais 70 reais como vocês podem ver e outra coisa legal você precisa ter o perfil verificado isso que ajuda muito ainda mais em questão de segurança tá que tem que ser priorizado aí a questão da segurança das pessoas aqui você consegue ver os pedidos de carona as pessoas que vão pedir carona ali pra você dentro do aplicativo então isso aqui vai facilitar muito tá bom pessoal eu espero que esse vídeo tem ajudado você está nesses aplicativos que eu mostrei aqui se ficou alguma dúvida coloca nos comentários que eu vou estar respondendo vocês espero que o vídeo tem ajudado tamo junto aquele abraço e até o próximo vídeo